Acompanhe a partir de agora os resultados e a classificação dos times que jogaram no último final de semana, valendo na Copa Doutor José Bernardino. O Rosa Santos ganhou de 3 a 0 da associação. Rosa Santos já foi classificado para a próxima fase. O Primavera venceu de 4 a 0 do São Félix. O Primavera também já foi classificado para a próxima fase do campeonato. O São Luís ganhou de 1 a 0 do Maxtel. Setor Industrial empatou com o Potosiense. O jogo saiu de 0 a 0. Já o Grotões venceu de 2 a 1 do Parque Cidade Maravilha. O jogo entre a Sucena Velha e o Gene Papo também saiu empate, 0 a 0. O Gene Papo já foi classificado para a próxima fase da Copa Doutor José Bernardino. Agora no próximo final de semana a gente vai estar fazendo a segunda rodada completa para definir quem são os classificados. Então no final de semana passado nós tivemos aqui o jogo do Rosa Santos e a associação, onde o Rosa Santos se classificou ganhando de 3 a 0. Nós tivemos o jogo entre o Primavera e o São Félix, onde o Primavera também se classificou ganhando de 4 a 0. Nós tivemos o jogo entre o São Luís e o Maxistel. O São Luís ganhou de 1 a 0. E um dos jogos mais esperados, que foi do Setor Industrial e do Potosiense, onde eles empataram em 0 a 0. Mas foi um grande jogo, deu um público muito bom. O pessoal foi lá, compareceu, prestigiou. E a tendência é ter mais jogos como esse, né? E nós tivemos um jogo só da segunda rodada já, onde a Sucena Velha empatou com o Gene Papo e o Gene Papo acabou se classificando já para as oitavas de final. Então nesse próximo final de semana são jogos decisivos aí para quem quiser continuar na competição. E nós pedimos que o público prestigie, porque vão ser grandes partidas aí para a população assistir.